Música Obrigado amigo Mais gente, cheira melhor do que Renan Sven tem que concordar É verdade também, com exceção de você Desisto, podemos deitar Boa noite Não deixe o frio entrar Eu gosto de fechar meus olhos E imaginar como vai ser quando o verão chegar Abelhas zumbindo Crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a neve faz no verão Vou me refrescar Na escaldante me deitar Um bronzeado lindo pegar no verão Vou ver a brisa do verão Afastar o mau humor E ver o que o gelo se torna Quando está no calor Eu mal posso esperar Para ver o que vão pensar Meus amigos vão me achar mais legal No verão O frio e o calor Os dois tem grau Por eles juntos é natural O inverno é uma época Meio em soça Eu quero verão pra virar Um boneco de neve feliz Se a vida se complica Eu me apego então Ao meu sonho de ficar no sol Relaxando a pressão Com o céu azulzão E todos lá estarão Pra que eu faça demais O que o gelo faz no verão Vou contar pra ele Não se atreva No verão Por que você está evitando um homonteses? É o jeito tosco de ele andar É o jeito bronco de falar No formato meio estranho dos seus pés E apesar do banho frequente Tem um cheiro insistente Mas você pode estar certa Que é um cara nota 10 Isso é legal Ele precisa de uns reparos Nos efeitos que tem Quando tampa na antena Isso é da porrena É um povo antissocial também Isso não é sobre mim Ele precisa de uns reparos Mas ouça por favor Você pode consertá-lo Com um pouquinho de amor O único jeito de dar jeito É o sujeito É o jeito do Do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Você, Ana Aceita a Kristoff Como seu trolítimo esposo Ei, o que? Estou casando vocês Não, não vai dar Adeus, Ana Elsa, espera Não, eu estou tentando proteger você Você não precisa me proteger Eu não tenho medo Por favor, não vá se trancar Dê atenção pra mim Não precisa se manter distante assim Por uma vez na eternidade Consigo entender Por uma vez na eternidade Nós podemos resolver Nós podemos descer a montanha Não precisa se afligir Pois por uma vez na eternidade Eu vou estar aqui Ana, volte por favor As ocupações Aproveite o sol E abra os portões Sim, mas... Eu sei Me deixa aqui Se quer meu bem Estou sozinha Mas vive também Estão seguros Se eu não vir ninguém Não estamos não Como não estamos Tenho a impressão que não voltou Não tem o pé O mar em del da neve Se afundou O quê? Você acabou espalhando O inverno eterno Por todo lugar Por todo lugar? Mas está tudo bem Você pode descongelar Não posso, Ana Eu não sei como É claro que pode Eu sei que pode Por uma vez na eternidade O meu sofrimento Não tem fim Não tem mais que viver Esse frio Essa dor não sai De frente Não dá com a mal de vão Nós podemos rever Desse jeito as coisas piorarão Não tem mais que viver Você me acorde Você sempre está unidas A vencer as nossas vidas Que tudo em nós Não tem mais que viver Ana? Oh, Elza Você fez todo esse sacrifício por mim? Eu te amo Um ato de amor verdadeiro aqui será o coração congelado O amor aqui será O amor Mas é claro, Elsa O amor O amor